Aí rapaziada Valeu mano Vai subir o barulhão Do Lutião subindo ali E o barulhão do Márcio aqui que o Gui deu Gui tenha Gui Não colou hoje, não deu pra você vir Mó força né Agora essa música aqui Pra atrapalhar nós Você morra do balão, olha isso Você é louco, você deve pegar uma força O Gui tá manjando Olha o Lúcio Olha o Lúcio fazendo Fazendo lucíssimo Muita força É de 60 esse daí né O barulhão já pega a força Os de 50 já pegam a força Imagina esse Já dei um salve nele aqui Não tá com nós, mas tá representando Olha a nave aí, você não tá com nós Mas tá no lado do barulhão aí Você não vai aguentar Quantos metes a balão? 40? 35? Dá até pra ver sua mão Os barulhão fazendo Acho que vai dar até no vídeo aqui Dá pra ver Trava aí Agora descarrega Agora ele tá Já almoçadinho agora Mas ficou da hora Show rapaziada Vamos encerrar esse vídeo por aqui Que agora a bateria foi pro saco mesmo Já tá falando que vai acabar O Dulúcio ficou bonito também Dulúcio só errou na rabiola O pipa é muito louco É nóis, tamo junto Se durar 10 minutos É muita coisa rapaziada Vou filmar até acabar a bateria agora Último vídeo aqui Vila Que vira essa aqui? Tá cheião, creque? Tá Já vai, pega o réu Só quero tentar colocar no alto Se eu pôr no alto já tá bom O papagai já chegou uma tarde Vai pôr no alto pra sincero? Baixa a linha, baixa a linha Baixa a linha, baixa a linha o carro Nossa, o do Marcio bonitinho Esse caminha A música é ao vivo de fundo Não precisa nem pôr trilha sonora no vídeo Tomando aquela geladeca Olha lá Paper Meio murchão esse pipa aí Caramba, ela mandou tudo de linha já? Tá pertinho Esse pipa dele vai ficar bom, viu? Porque não tá muito duro Olha lá a auto-mandada Vai lá vem o lixinho de novo Vai Lutião, vai Lutião Sobe mais um Chacoalha 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 Dá uma reboladinha Que caralho E aí, amor, Rabiolão Dá pra acertar aí, creque Pega aí, bomba Dá pra acertar aí, creque Joga No pino a rabiola, meu amor Não, creque Chega jogando a rabiola, mano Acredito Joga de novo, creque Nossa senhora O Mike pegou ali Ah, mano Tô nem vendo Ah, não acredito Bosta, hein, mano Não acredito Não acredito Que ele fez isso Aí, rapaziada Os caras cortaram a rabiola do papagaia E aí, papagaia Vai fazer um kamikaze lá? Ó, dele tá no poste aqui, galera Daqui a pouco sai do poste Que fumo fez Vamos lá Ainda bem que seu pipa Tá um pouquinho murcho Ele não vai rodar tanto Fica, pô Ó lá Caralho, creque Rabiola aberta pra você jogar Você jogou na linha, mano Caralho, rodava e rodava Ah, lógico que dava, bichão Cê era doido É, a linha tava na mesma altura mesmo Tá na linha? Puxa, papagaio Não, papagaio Não entrega não Não entrega não Não entrega não, porra Aqui, ó O Tzinho, ó Bom, não entrega não, Pepe Só você voltar puxando De encontro com o dele, pô Não adianta, né, bichão Nós espina todo dia Os caras tá do lado E não presta atenção no relo Falou Toma de bobeira, porra Cadê? Vem um lotado aqui De Tzinho Nem tava pra aqui Nozinho Ah, aquele listrado ali, ó De listra assim, ó Aqui em cima, aqui, ó Não pode estregar não, mano Ele tá comprando alto já, pô Lá, se eu tomar, tomou Mas, dar o relo é fogo Aí, é fogo Aí, Lutiao meteu brilhantão no alto Estica só que sai Estica que sai Vem pra frente, Lúcio Não é possível Vai aí, pai Aí É muita emoção, pô Eu tô filmando outra coisa Não tô filmando Brilhantona da hora Sim, vocês ficam antigos, hein Olha o da Matilde Não tem nada pra falar Mano, o Papers vai subir o terceiro Precisa falar que você não cortou nenhum Ou nem fala Chope pé Vai dando uns toquinhos Não precisa abrir a pele soltando Senão ela vai bolar, ó Cadê o Lúcio? Ô, Lúcio, bota o outro no alto Lúcio, pelo amor de Deus Eu gosto de ver o Lúcio pirando Lúcio ajuda pra caralho Lúcio, bota o outro no alto 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 Acho que isso aqui é bem alto Não, dura aí Deixa eu pegar mais aqui, galera Vai Largão, ó Essa pipa deve ser 80, né? Ou é 70? Grandão, mano Se for 70, tem bem pouco mil É, não, mas acho que é 80 Ou sete, cinco Acho que tem mais de dez aqui Deve ser uns doze de bico Deve ser uns oitenta esse pipa pipão Tem um sumidão ali, galera Pô, aquele que tá na nuvem não tá lutado não, né? Lá em cima, lá Tá descarregando ali Será que é a do pipa? Mano, dá muita linha se tiver mandado O Márcio vai subir esse batatinha Ó o carro, Lúcio Vai virar aí, vai virar aí Ele vai virar aí Cortou um, papagaio? Aí sim, hein? Isso! Rifa de ripão, ó bosta Foi horrível Dois por cent de bateria Acho que dá pra encerrar esse vídeo E aí, papagaio, foi horrível? Foi horrível os dois E os explosivos? Fica como? Fica como? Fica na ripa É azar demais Azar ripas E aí, papagaio, foi horrível? Let me speak Turn it up